Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres. A compositora e cantora Adriana Coconhoto talvez tenha definido a melhor tradução do povo carioca e sua paixão tanto pelo carnaval quanto pelo futebol. E esses dois temas são o assunto do nosso episódio de hoje. Salve pessoal, eu sou o Edu Carvalho, você já sabe, e hoje eu vou te levar para conhecer as catedrais futbolísticas e também carnavalescas do Rio de Janeiro. Um passeio mais que especial por esses lugares mega, hiper, ultra, super cariocas. A primeira parada está bem pertinho de mim. Estou chegando. São 800 metros onde a magia acontece, com os sambistas passando em cortejo diante da plateia de 75 mil pessoas enfeitiçadas. E termina na Praça da Apoteose, sob o monumento com a assinatura de Oscar Niemeyer. As apresentações acontecem diante do crivo implacável do júri que dá as notas que definem a campeã do carnaval e a escola rebaixada para a segunda divisão. E já que a gente está aqui, não tem mais por que esperar na produção. Solta aquela vinheta daquele quadro bonito que eu gosto tanto, que é criado em homenagem a um estilo musical popularizado por Moreira da Silva. Por favor! A passarela do samba está aqui e bem aqui está o bar Sambódromo. Bar na beira de rua que vive a carioquice na sua plenitude. Só vem! A casa ganhou fama na pior fase da pandemia, com pratos criativos para entrega. Quando acabou o isolamento, virou febre, vocês precisam conhecer. Trabalha quantos anos aqui no bar Sambódromo? Aqui há 25 anos. Fez agora em agosto. 25 anos. 25 anos é a idade da minha vida. Você já viu muito carnaval por aqui, né? Já passamos por... Então 25 carnavais, né? Muita gente desfila, sai por lá, igual também toma geladinha aqui no final da noite, né? O Sambódromo fecha quando o Sambódromo está ligado lá? A gente fecha, não, não. A gente fecha por volta em 3, 4 horas da manhã. Quando entra... Fecha 4 horas da manhã. Começando que horas? Aqui a gente abre de 8 da manhã. Aí fecha 4? 4 da manhã. 4 e 8? É, exato. A festa aqui não para? Não, para não. A gente vai dar uma pausa agora no Samba para falar da outra paixão do Carioca. O futebol. Mas, ó, fica até o final aqui comigo que prometo que o Samba não acabou. Enfim, chegamos no endereço do esporte mais popular do planeta. Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos ao Maracanã. Essa entrada majestosa, com o nome oficial Estádio Mário Filho, é tombada para preservar as memórias de tantas emoções vividas aqui. O Maracanã e o Azteca, no México, são os únicos estádios a receber duas finais de Copas do Mundo. Aqui foram jogadas as decisões de 1950 e também 2014. Na primeira decisão, perdemos para o Uruguai, no estádio recém-inaugurado. É deste dia, aliás, o recorde de público do Maracanã. Mais de 199 mil pessoas. Também no Maracanã, o rei do futebol marcou seu milésimo gol. É muita história. Além desse estádio todo bonito pra caramba, outra visita inesquecível é feita no Museu do Maracanã, que conta as glórias do futebol pentacampeão no mundo. Vamos lá? Parte do passeio guiado que acontece todos os dias, o museu guarda preciosidades, como uma camisa sete usada por Mané Garricha na Copa de 62, e a bola e a rede do milésimo gol de Pelé, marcado em 69. Há ainda vários objetos cedidos por Zico, o maior artilheiro da história do estádio. Não deixe também de visitar a Calçada da Fama, onde craques de todas as gerações deixaram marcado os seus pés no cimento. A visita no Maracanã foi muito boa, mas o importante agora é ganhar os três pontos e voltar pra casa com essa vitória. O maior lateral esquerdo de todos os tempos e que só vestiu a camisa de um único time ao longo de toda a sua carreira, o Botafogo, é quem dá nome a essa joia rara do engenho de dentro. É o estádio olímpico Newton Santos, casa justamente do alvinegro da Estrela Solitária. Mas aqui cabem outros esportes. Quer ver? Com capacidade para 45 mil pessoas, o Newton, como é chamado pelos torcedores, abrigou as competições de atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O jamaicano Usain Bolt, um dos maiores velocistas da história, ganhou medalhas de ouro aqui. O estádio, construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, também recebe shows. Hoje, sua grama é sintética, o que inspirou a torcida do Botafogo a chamar o campo de tapetinho. Deu para perceber que eu troquei de roupa, né? Estou bem alinhado, estou até bonito, porque eu tinha prometido que ia ter mais samba no episódio de hoje. Olha só, eu prometo que agora, justamente, a gente chegou aqui, nesse lugar que é o berço do samba, que merece todas as nossas honrarias e também o nosso respeito. A Estácio de Sá é a escola herdeira da Deixa Falar, que começou toda essa história, lá na década de 20 do século passado. Os fundamentos das escolas de samba têm, entre seus inventores, os bambas aqui do Estácio, liderados por Ismael Silva, um dos nomes mais importantes do gênero. A escola, que tem o leão como símbolo, só venceu um carnaval na passarela, em 92, mas é famosa por revelar artistas fundamentais da festa. A Adriana Cacan tem mesmo razão, os cariocas batem um balão no futebol e também no samba, e a gente conseguiu comprovar isso no episódio de hoje. Eu sigo por aqui, só esquentando os tamborins, porque daqui a pouco a festa começa de verdade. Amigas e amigos, aqui me despeço já com muita saudade, nesse que é o último episódio da primeira temporada da nossa websérie Circulando pelo Rio. Usando apenas o transporte público, conhecemos a pequena África, carregada de história dos nossos ancestrais. Curtimos encantos de Niterói, viajamos no tempo até o Rio Imperial, mostramos os lugares que são o berço onde a cidade nasceu, passeamos de trem pelo subúrbio e finalmente estivemos em lugares onde os cariocas celebram seu amor ao carnaval e também ao futebol. Gostaram? Então, compartilhem nossos passeios para saber mais que é possível passear e ser feliz no Rio, usando apenas o transporte público. Vocês foram uma companhia maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima! Música